Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galera, é o seguinte, hoje eu tô trazendo pra vocês um compilado dos melhores TikToks que eu já postei. Na verdade são quase todos, mas eles estão muito legais, tá bom? São muito legais mesmo. Se vocês não me seguem no TikTok, não perdem tempo, me segue é arroba Brenner Mariano, só me siga lá, tá aparecendo aí embaixo pra vocês. Não deixa de me seguir lá galera, porque eu vou postar muito TikTok legal ainda pra vocês lá, fechou? Eu posto também muito videozinho desse no Instagram, então me segue no Instagram também que é arroba Brenner Mariano, do mesmo jeito, fechou? Me segue nos dois que vocês não vão perder nada do que eu posto pra vocês, fechou? É isso, fiquem com os melhores TikToks que eu já postei, entendeu? Tem muito TikTok legal e eu espero que vocês gostem bastante, fechou? Não esquece de deixar o like aí no vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, porque tem muita gente que cai de paraquedas no vídeo e acaba não se inscrevendo e aí perde os próximos vídeos que eu vou postar. Então, se você não quiser perder os próximos vídeos que eu for postar, se inscreve no canal, fechou galera? Se inscreve aí, não custa nada. E não esquece do like, tá? Deixa o like aí, porque é assim que eu vejo que vocês gostam dos vídeos que eu posto pra vocês, fechou? Então é isso galera, fiquem com os melhores TikToks, é nóis, vai lá! Então é isso galera, fiquem com os melhores TikToks, é nóis, vai lá! Ah, carnaval! Ah, carnaval! Ah! Fiquem! A moça tá aí! Vim pra cá! Vamos pro carnaval! Ah, eu já sajava isso. Ah, eu não sou. Eu não. Ai. O que é isso? Olha essa nevelina Ah velho, não tô aguentando mais nem em casa Vou ter que chutar o palo do barraco Ah mano, se é isso que você quer Chuta Boa garoto Ai galera, eu tô rindo até agora desses TikToks Cês curtiram? Cês gostaram dos TikToks que eu postei? Cara, é muito legal gravar esse tipo de vídeo Sério mesmo, é muito legal Inclusive, um dia se vocês quiserem Eu posso gravar um vídeo aqui pro canal Dos bastidores dessas gravações pro TikTok Tá bom? Posso ensinar vocês como é que grava Como é que edita Não sei né Vai que alguns de vocês aí Querem também aprender a postar vídeos no TikTok Porque no TikTok é muito legal também postar vídeo Fechou? É só você comentar aí embaixo Quero um vídeo dos bastidores do TikTok O making of dessas gravações É muito engraçado Sério, é muito engraçado Tem hora que dá errado as coisas E aí a gente começa a rir E às vezes eu caio no chão Enfim, é muito legal Então não deixe de me seguir no TikTok Tá galera? É arroba Brenner Mariano Já falei pra vocês Me segue lá no TikTok Que eu vou postar muito videozinho legal pra vocês lá E ó Eu pretendo postar um videozinho de TikTok Com um de vocês lá Tá? Então faz o seguinte Entra lá no meu TikTok Me segue no meu TikTok Grava um videozinho engraçado e tudo mais Mas tem que ser um videozinho Que dê pra eu fazer um dueto Grava um videozinho engraçado Que eu vou tentar fazer um dueto Com um de vocês E postar no meu TikTok Tá bom? Então não deixe de fazer isso Vamos fazer essa campanha legalzinha aí Entra lá no TikTok Faz um videozinho legal Me marca lá Faz de um jeito Que dê pra fazer um dueto Dê pra ter uma outra pessoa do lado Fazendo junto com você E eu posto lá no meu TikTok Um videozinho com você Então é isso galera Agora eu vou gravar Hoje eu vou gravar Muitos videos pra vocês Vídeo pro canal E mais videos pro TikTok Ó Não deixe de me seguir Lá no Instagram também Galera O meu Instagram é Brenner Mariano Igualzinho no TikTok Lá também eu posto Muito videozinho Só que lá eu posto Foto também Lá eu posto Muitos stories Mostrando meu dia a dia Pra vocês Mostrando tudo que eu tô fazendo Inclusive agora Eu tô na casa do Enaldo Eu faço muitos stories aqui Zoando E enfim A gente foi pro meio do mato Ontem Cara Eu gravei stories A gente lá no meio do mato E enfim Foi muito legal Me segue lá no Instagram também Que vocês vão curtir bastante Fechou? Então é isso galera Esse video não foi tão grande Porque TikTok não é Não são videos muito grandes Então Juntando eles Mesmo assim Ainda não dá um video muito gigantesco Mas Eu espero que vocês tenham gostado bastante Fiz com todo carinho pra vocês Se vocês quiserem Que eu traga mais videos assim Deixa bastante like Tô pensando em trazer um video também Sei lá Das melhores trollagens Que eu fiz com a minha mãe Das melhores trollagens Que eu fiz com o Enaldinho Então Deixa bastante like Que eu sei que vocês Vão querer Assistir esses videos Tá? E comenta aí embaixo Quero mais compilado no canal Que aí eu posso trazer mais compilado aqui pra vocês Tá bom? Então é isso galera Muito obrigado Se você assistiu esse video até aqui Eu amo 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 muito vocês Tá bom? Muito obrigado Beijo E tchau 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 Tchau